Cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte, hora é vir para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, recebeste de novo Receba, receba, Jeová está te fazendo vaso novo Moisés subiu ao monte, hora é vir para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba este de novo Receba, receba, Jeová está te fazendo vaso novo Passa aí, irmão Passa aí